Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Jesus, Jesus, Deus mete, Jesus, Amém? Você. Jesus. Vocês estão falando. Vocês estão falando. A Deus. Essa bolinha aqui. Não, pode ser para a direita. A Deus. Abençoe. Jesus. Abençoe. Amém? Um dia a gente aprende a confiar Que o Deus que faz milagres Que ouve a nossa coração E que se faz um presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Vai sem duvidar Vai sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo bem Ele continua sendo bom Ele continua sendo bem Tudo que se apendeu Ia me enxergar até O que não se pode ver Chega o que a gente tem Até o que não tem Vai sem lutar Vai sem lutar E ele continua 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 sem lutar Música 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 Música